Item 15, processo 48.500, 6590, 2014, 83. Pedido de reconsideração interposto pelas empresas P102, geração de energia SA, e Parnaíba 1, geração de energia SA, em face do despacho 882, de 2015, que negou a solicitação das recorrentes para orientar o ONS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física dos empreendimentos para fins de apuração de indisponibilidades, de que trata a resolução 614, de 2014. Diretor-relator, doutor Andra Peptoni, informe que há pedido de sustentação oral. Pelo despacho de 10 de fevereiro de 2015, despacho de número 302, o diretor-geral Danel, fundamentado em deliberação da diretoria ecologiada, decidiu conhecer, e no mérito, dar provimento parcial aos pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Porto do P100 e Porto do Itaqui. Não acatar o pedido de cálculo do FID para verificação de lastro, e também acatar a utilização da potência constante dos CCARs para fins de cálculo a ser ressarcida mediante o cálculo do FID adicional dos empreendimentos Porto do P100 e Porto do Itaqui e P1001. Em 31 de março de 2015, por meio do despacho 882, o diretor-geral Danel, baseado em deliberação também da diretoria ecologiada, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido apresentado pelas empresas Itaqui e Porto do P100, Parnaíba, P1002-Geração e Energética Swap para orientar a ONS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física dos empreendimentos para fins de apuração de indisponibilidade, conforme trata a resolução 614. E a P1002-Geração e a Parnaíba 1-Geração, pela carta de 13 de abril de 2015, protocolaram nessa agência pedido de reconsideração dos despachos, requerendo isonomia ao tratamento dado ao UTE Porto do P1001 e ao UTE Porto de Itaqui no despacho 302 de 2015, a fim de que a ANEL determinasse a CCE utilizar a potência constante nos CCARs para calcular a energia ser ressacida mediante o cálculo de parâmetros FID adicional pelo ONS, desde a entrada em operação comercial das usinas termoelétricas UTE P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5. Em 20 de abril, então, na sessão de sorteio público ordinário nº 15, o processo foi distribuído para essa relatoria e, por intermédio do Memorando 178, de 14 de maio, foi solicitado, então, a SRG emitir nota técnica sobre o processo para obter subsídios que permitissem encaminhar a decisão sobre o pedido de reconsideração. Em 9 de setembro de 2015, a SRG, por meio da nota técnica 96, concluiu pela similaridade dos casos das UTEs P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5 aos das UTEs Porto do P1001 e Porto do Itaqui e recomendou o deferimento do pedido ao relatório. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, passo à fundamentação. A decisão constante do despacho 882-2015 de negar provimento ao pedido apresentado pelas empresas, já mencionadas, para orientar o ANS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo da garantia física dos empreendimentos no que diz respeito à apuração de indisponibilidade, baseou-se nos fundamentos apresentados na nota técnica 81 de 18 de dezembro de 2014 da SRG. Nessa nota técnica, a SRG recomendou à diretoria indeferir os pedidos de tais empresas para considerar no cálculo do FID a potência instalada associada à garantia física referente ao TEP1002, que são 360 MW, Maranhão 4 e 5 com 330 MW e SWAP2 com 355,68 MW. Transcreve-se o excerto da nota técnica. Verifica-se que a decisão do despacho, lá em 2015, focou exclusivamente no cálculo do FID para apurar a indisponibilidade que trata a resolução 614 de 2014, e não no cálculo de FID adicional, para calcular os ressarcimentos no âmbito do CCAR. Este não foi abordado no pleito da P1002 geração e da Parnaíba 1 geração, o qual resultou na emissão do despacho 882 de 2015, conforme se verifica nos trechos das respectivas petições de 6 e 7 de 23 e de 27 de outubro de 2014, do qual transcrevo os pedidos. Ou seja, as empresas solicitaram apenas alterar a referência de potência para cálculo de FID, para apurar lastro, mas não para calcular os ressarcimentos no âmbito do CCAR. Portanto, o pedido formulado em 13 de abril de 2015 não deve ser conhecido como pedido de reconsideração do despacho 882, com base no inciso 7º do artigo 43 da 273. O pleito de utilização das potências constantes do CCAR para calcular a energia ser ressarcida mediante o cálculo de parâmetro FID adicional pelo ONS, desde a entrada em operação comercial das UTS P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5, contudo, deve ser acolhido como petição autônoma. Então, houve uma confusão aí nos pleitos. E quanto ao mérito, a SRG fez a análise, analisou também pedido semelhante na nota técnica 80 de setembro de 2014, referente à solicitação de recalco do fator de disponibilidade do Teporto P1001, considerando a potência instalada comprometida com os CCARs. E destaca-se a seguir, excerto dessa nota técnica, com os dois principais conceitos sobre o assunto. O primeiro refere-se à exposição financeira no mercado de curto prazo, que está intimamente ligado ao conceito de obrigação de entrega de energia do agente comprador ao agente devedor. O segundo refere-se à discussão sobre o FID, que tem vinculação com a obrigação de entrega de lastro pelo agente vendedor. Sobre o FID, relativo à obrigação de entrega de lastro, o despacho 882, de 2015, negou o pedido das interessadas para que fosse utilizada a potência instalada associada ao cálculo das garantias físicas dos empreendimentos para apurar a indisponibilidade. Referentemente à obrigação da entrega de energia no âmbito dos CCARs, a diretoria da ANEL, no despacho 302, de 2015, acompanhando a recomendação da SRG constante da nota técnica 80, decidiu acatar a utilização da potência constante dos CCARs para cálculo da energia a ser ressarcida mediante o cálculo do parâmetro FID adicional, desde a entrada em operação da UTE Porto do P1001 e Porto do Itaqui. Segundo o voto que fundamentou o despacho, a gente extrai aqui a argumentação e ela ocorre por força de decisão judicial. Em relação ao UTE P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5, objeto desse processo, segundo a SRG, as empresas informaram que, em 9 de setembro de 2014, o juízo da 7ª Vara Federal-Vidiciária do Instituto Federal proferiu sentença no âmbito do processo em tela, julgando procedente o pedido para determinar que a ANEL calcule a taxa de disponibilidade das usinas, aplicando a média dos últimos 60 meses, conforme o artigo 5º, parágrafo único, inciso 3º da resolução 169-2005. E, diante disso, a SRG conclui que o caso é similar ao da UTE Porto do P1001 e Porto do Itaqui, uma vez que a potência otorgada das UTEs P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5 também é superior aos valores de potência dos respectivos contratos, bem como a decisão judicial no sentido de que a apuração das indisponibilidades para fins de ressarcimento no âmbito dos contratos CCARs deve ser considerada a média dos últimos 60 meses. Assim, em razão da similaridade dos casos, acompanha-se a recomendação da SRG no sentido de acatar a utilização da potência constante dos CCARs para calcular a energia a ser ressarcida, mediante cálculo de parâmetro FID adicional, desde a entrada em uma operação comercial da UTEs P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5. A partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48500-00-6590-2014-183, voto por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pelas empresas e acatar a pleito autônomo das empresas para utilizar a potência constante dos CCARs para calcular a energia a ser ressarcida, mediante o cálculo do parâmetro FID adicional, desde a entrada em operação comercial das UTEs P1002, Maranhão 4 e Maranhão 5. Ao voto. Em discussão. Em votação. Relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por não conhecer do pedido de reconsideração interposto pela empresa P1002, geração de energia S.A. e Parnaíba 1, geração de energia S.A. em face de despacho 882 de 2015, que negou a solicitação da recorrente para orientar o ONS a utilizar a potência instalada associada ao cálculo de garantia física dos empreendimentos para apurar a indisponibilidade que trata a resolução 614-2014 e acatar o pleito das empresas para utilizar a potência dos CCARs para calcular a energia a ser ressarcida, mediante o cálculo do parâmetro FID adicional desde a entrada em operação comercial das UTEs, P1002 e Maranhão 4 e Maranhão 5. Próximo item.